Música Fala pessoal, tudo bom? Terceiro desenho do especial Defensores em Desenho com o Thiago E hoje vou ensinar vocês a fazer o Luke Cage O Luke Cage que é esse cara fortão sentadão aqui Que também usa uma roupa tradicional, jeans e camiseta amarela E é ele que nós vamos transformar hoje em estilo kawaii Ele que é um dos personagens mais poderosos de toda a Marvel Luke Cage em estilo kawaii hoje aqui em Desenhando com o Thiago Então vamos começar, e vocês já sabem, a gente começa com um círculo Assim, meio oval meu círculo, mas tudo bem Vamos lá, um risquinho aqui embaixo Esse risquinho é do mesmo tamanho da cabeça Ele como é todo fortão, vamos já fazer um peitoral assim mais forte, maior, mais largo O círculo já aqui, separando ali a parte de cima para a parte de baixo As perninhas aqui, levemente curvas Aqui a primeira A segunda agora bem curva, bem tortinha Se não a gente já estivesse saltando, né Já faço aqui as barras da calça, uma calça normal, uma calça jeans O sapato aqui embaixo Assim Os braços, então vamos fazer um pouco mais forte também do que o normal, né Ó, certos músculos aqui já, assim, umas curvinhas a mais Aí, olha só, todo fortão o look aqui Os risquinhos aqui, daquela espécie de faixa, né, que ele usa ali nos braços É só no quadrinho, ele usa bastante, né, na série nem tanto As manguinhas aqui da camiseta Um detalhe aqui no cinto Aqui no peito, né Um peitoral mais fortão Com o abdômen não O abdômen é assim, saradão Aí Na cabeça agora, ó Vamos lá, vamos a ajeitar aqui Primeira orelhinha Segunda orelhinha E começamos a colocar os detalhes O primeiro olho Segundo olho com dois círculos Dentro do círculo, né Aquele risquinho na parte de baixo com dois tracinhos Depois dois círculos dentro Aí, qualquer coisa é só dar um pause, tá Assim que eu tiro a mão da frente pra ir fazendo As sobrancelhas também aqui relativamente grandes E temos aqui também Uma espécie de cavanhaque, né De bigode aqui De cavanhaque mesmo que ele usa Assim E só uma boquinha ali embaixo Ele é todo cegão, né Detalhe aqui pra parecer um pouco mais forte Ele é careca Na série, pelo menos Esse é o nosso Luke Cage Agora vamos contorná-lo, tá Então vamos lá contornando o Luke Cage Luke Cage que a primeira temporada Não fez tanto sucesso assim Embora eu tenha gostado bastante E já na segunda consertou lá bastante coisa Está bem legal Infelizmente as séries, né Da Marvel na Netflix Foram canceladas Também devido ao streaming da Disney, né Que está pintando por aí O Disney Plus Mas são muito boas Todas as séries Da Marvel na Netflix Enquanto eu vou contornando aqui Eu tenho que mandar alguns abraços Alguns agradecimentos A algumas pessoas Tá, eu não sei os nomes corretos É o nome que eu vejo aqui Pelo e-mail que chega, tá De quem comenta Normalmente aí nos vídeos Então Agradecer aí as debochadas Que está sempre assistindo A Clara Souza também Que é grande fã aqui do canal E está sempre curtindo E comentando alguma coisa A Gizny04 Tá bem E também a Raimunda Ferreira Então você Raimunda Que também está sempre assistindo E acompanhando aí Eu desenhando com o Tiago Além de mandar um grande abraço Para o amigo meu O Marcos Marcos Arts Também que desenha demais Que está lá no Instagram Com seus desenhos incríveis também Melhores até que o meu Com certeza que ele desenha demais Para você então Marcos e seus filhos aí Muito obrigado por estar assistindo Tá bom Valeu mesmo Muito obrigado a todos vocês E tem muita gente Para agradecer da gente Aqui eu esqueço sempre Enquanto eu estou desenhando Nunca faço uma listinha antes Ali com os nomes De quem eu tenho que agradecer Mas sinta-se É agradecido Eu sempre leio Todos os comentários E respondo Sempre que possível Tá bom Então muito obrigado A todos vocês Que são fãs E que gostam aí De aprender a desenhar comigo Tá bom Muito obrigado mesmo Valeu a cada um de vocês E é por vocês apenas Que eu mantei aqui o canal Graças a todos esses carinhos Aí de vocês Tá bom Então contornei tudo aqui Agora a gente vai poder Apagar Então vamos lá Apagando o nosso look cage Para tirar as marquinhas De lápis aqui Ele ficou super fortão Gostei bastante Do look cage É Já na minha opinião Está bem parecido Lá com o personagem da série Espero que você tenha gostado Aí também Mas vamos colorir Assim como a gente fez Com os outros desenhos Dá pra gente fazer uns detalhes A lápis primeiro Uma sombra Assim Um sombreado Né Já que não tem tanto detalhe Na roupa Afinal são roupas normais Igual de ser humano Normal É legal a gente fazer Esse sombreado Pra dar um Tchan Mais pro desenho Essas marquinhas aqui São brancas E meio cinzas Na verdade Era As algemas Que ele estava preso Quando ele saiu Lá da instalação Ele sofreu As experiências Ele se soltou E ficou com essas coisas Presas Assim no corpo A barra da calça Eu vou fazer assim Também pra combinar Depois a gente pode Pegar aqui Já o amarelo Que é a cor Principal Da roupa dele Fazer aqui A camiseta E ele como negro Fica bem legal Fica muito bom De amarelo E amarelo Também é uma cor Incrível assim Pra desenho Vou pintando aqui Primeiro onde está Branquinho De amarelo E depois eu passo O mesmo amarelo Em cima do lápis Grafite Pra dar esse sombreado Pra ficar mais escuro Assim Já clica aí no joinha Já deixa o seu gostei Tá bom? Que ajuda bastante Aí o canal Deixe seu comentário Também O que você está achando Do vídeo E quais outros personagens Você quer que eu faça Aí em breve No canal A calça Vou pintar aqui De azul Azul Relativamente escuro Representando aqui O jeans Eles Os personagens Da Marvel Na Netflix Usam roupas normais A não ser O demolidor Que tem sua roupa Própria lá De Super-herói mesmo Semelhante a do Homem-Aranha De marrom Vou pintar já Aqui O sapato Dele A bota Dele Aí Esse marrom Mais escuro De preto Detalhezinho Aqui embaixo Sobrancelhas Também Eu vou fazer Aqui de preto Assim como Esse Cavanhaque Dele Que também Já dá Pra gente Pintar De preto Aí Pronto Agora A gente vai Estrear Aqui Não é todo Vídeo Que a gente pode Usar Esses tons De pele Da Faber Castel Que eu acho Muito legal Vou usar Esse tom De marrom Pra pintar A pele Do Luke Cage É um marrom Mas é mais claro Vocês podem ver Em relação A bota Dele Então Fica bem Legal Usar Essas cores Para as peles Dos personagens Negros Aí fica Muito bonito Muito legal Ó Vamos pintando Aqui A pele Do Luke Cage Com esse tom De marrom A orelhinha Segunda orelhinha Depois Por último Aqui A cabeça Mandar um grande abraço Também pra minha amiga Professora de arte Também Ana Paula Então Ana Paula Valeu Muito obrigado Por tudo Você aí Que sempre indica Aí os meus Vídeos Pros seus alunos Pros seus primos E pra todo mundo Então Um grande abraço Um grande beijo Aí Ana Paula Que tá sempre acompanhando Também o desenhando Com o Thiago Tá bom Tenho certeza Que você vai gostar Aqui do Luke Cage Vamos terminando De pintar aqui A cabeça dele Olha só Dá pra gente deixar Essa marquinha branca Ali em cima Representando a claridade Mas fica muito claro Como se fosse um Baita sol Na cabeça dele Se você não quiser Deixar de branco Enquanto você vai cortindo Você pode passar Um outro tom de marrom Mais clarinho Um segundo tom De pele Marrom aqui Pra dar uma clareada Com esse mesmo tom Já vou pintar aqui O olho Ele tem olho castanho Aí E por último Agora Pra gente finalizar Os olhos Eu vou pintar de preto Só que eu vou pintar Com a própria caneta de desenho Tá? Não vou pintar de canetinha não Que às vezes pode borrar um pouquinho Então Mais uma vez Muito obrigado a cada um de vocês Vão surgir janelinhas aqui É só clicar Pra ver outro vídeo De personagens aí Da Marvel De super-heróis Em breve também Aqui semana que vem Ou na outra Os vilões da DC Estarão pintando por aqui Tá? Então não perca Você que é fã aí De super-herói De vilões Em breve Vilões da DC Comics É a concorrente lá Da Marvel Tá bom? Então valeu Muito obrigado pela companhia E amanhã estamos de volta Com um novo desenho Tchau, tchau